É isso mesmo, a intenção era convencer essas pessoas de que esses carros que elas compraram eram carros envolvidos em crimes, eles pegavam tudo, pegavam o que tinha com essas pessoas além de supostamente apreender esses veículos, como eles se passavam por policiais civis eles pegavam documentos, carteira, dinheiro, celulares, apreendiam tudo e falavam amanhã vocês se dirijam à delegacia de polícia para ver como é que vai ficar essa situação e sumiam, esses carros acabavam sendo vendidos na zona rural, em lugares onde não há tanta fiscalização onde não haveria o risco deles serem identificados e quem vai contar direitinho como é que foram essas prisões para a gente é o delegado doutor Marco Aurélio Eusébio, da delegacia de furtos e roubos boa noite delegado, essa é uma operação que vem aí desde outubro, novembro do ano passado várias prisões já foram feitas, até agora quantas pessoas fora de circulação? Boa noite boa noite Mônica, boa noite Fred, na verdade as duas prisões, os dois mandados de prisão cumpridos hoje, representam a finalização da investigação em torno dessa associação criminosa que agia constrangendo essas vítimas, mediante grave ameaça, violência até, a entregarem seus veículos, eles se passavam por policiais, abordavam as vítimas, portando documento funcional carteira funcional, distintivo, arma de fogo um dos indivíduos presos em dezembro era contador o outro era um policial militar reformado e outro um vigilante penitenciário temporário esses indivíduos já se encontravam presos e hoje nós cumprimos mais dois mandados de prisão em relação a outros dois integrantes dessa associação criminosa que argumentos que eles usavam, eles focavam em que, qual o perfil de vítima? eles aproveitavam da vulnerabilidade, da ingenuidade até de algumas vítimas mais pobres, pouco informadas até, com poucas informações, eles tinham informações privilegiadas ou tentavam adquirir esses veículos dessas pessoas e quando marcavam de encontrar com essas pessoas eles abordavam falando que aquele veículo estava envolvido em alguma prática criminosa em algum crime eles então levavam o veículo e falavam ainda para as vítimas para procurar a delegacia, a delegacia de furtos e roubos de veículos que o veículo estaria lá muitas dessas vítimas sequer procuravam a delegacia outras chegaram a ir lá e nós então instauramos os inquéritos policiais estamos encerrando o último inquérito policial com a prisão desses dois envolvidos a polícia estima aí que eles tenham ficado com quantos veículos, qual o prejuízo, quantas vítimas? nós conseguimos, durante a investigação, identificar três vítimas nós até acreditamos que seja mais, porque muitas dessas vítimas não compareceram na delegacia para registrar a ocorrência com a divulgação então dessas imagens, dessas fotos, as pessoas podem procurar a polícia para denunciar, né? com certeza, a intenção na divulgação das imagens dos presos é justamente o interesse público no sentido de identificar outras possíveis vítimas e até testemunhas desses fatos mais uma pergunta aí, Fred? é, ô Moniquita, eu vou mais agradecer ao delegado que hoje, gentilmente, ele nos recebeu lá na sua delegacia a gente fez o convite para que ele viesse ao Cidade Alerta doutor, muito obrigado pela sua participação parabéns ao senhor e toda a sua equipe lá pelo excelente trabalho e aí fica a orientação, né, delegado? para que as pessoas, de todas as formas, sempre procurem a polícia para não cair nesse tipo de golpe porque, para mim, isso aí é assalto é praticamente um assalto, né, delegado? exatamente, as vítimas, pessoas que se encontrarem nesse tipo de situação, que forem abordadas por indivíduos que falem que sejam policiais compareçam à delegacia verifiquem realmente se aquele carro foi legalmente, formalmente apreendido no bojo de alguma investigação, de algum inquérito policial e aí sim constatar que foi uma abordagem legal ou se trata de algum crime nós sabemos que existem outros indivíduos em Aparecida de Goiânia praticando esse tipo de fato o o o o o o o